Chegue pra lá, chegue pra lá, o importante empresário vai sentar. Empresário? Desde o quanto que o seu empresário? Carlota, eu estou abandonando a política. Ai, graças a Deus. Estou abandonando a política, não aguento mais viver ao lado de tanto político corrupto. Se eu quiser viver do lado de ladrão, é melhor ir morar na cadeia. Só não pode generalizar. Tem muitos políticos honestos no Brasil. Muitos. Ô velhinho e no cem. Ô velhinho e no cem. Ele está se olhando muito no espelho. Carlota, deputado honesto é que nem diz com uma dor. A gente só vem falar que existem. Entendeu? Estou fora da política. Estou fora da política, não dá mais. A fonte secou. Secou, secou. Por isso agora eu entrei no mundo dos bispes. Bispes, bispes. Bispes. Maravilha. Só então eu... Entrei no mundo dos bispes. Certo. Só virou um micro empresário. Micro? É. Micro é só a coisinha que você tem aí pra fazer xixi, rapaz. Que é isso? Eu sou um mega empresário. Ah, é? Com vários negócios direcionados à classe política brasileira. Que negócios? Carlota, comprei algumas fazendas. Com seu salário. É, onde eu vou investir na criação de bode. Bode? Político precisa sempre de bode expiatório. Vou também plantar marmelo. Político sempre gosta de uma marmelada. Não é? E calota, vou plantar mais de 500 alqueires, entendeu? De frutas cítricas. Que fruta cítrica o senhor vai comprar? Laranja. Político sempre precisa de um laranja. Agora, o senhor não entende nada de plantação? Por que vai plantar? O senhor nunca plantou nada na sua vida? Já plantei muita mandioca. É, é? Já plantei muita mandioca. Pergunta pra tua irmã. Aquela vagabunda. Ah, tô falando sério. Tô falando sério. E se você me encher o saco, eu planto a mão na tua cara. Mas o Marcelo vai estar gritando, cadê papai? Cadê papai? Cadê papai? O que eu quero dizer... Fique na tua! O senhor não tem conhecimento de agricultura. Deixe isso para o homem do campo. Eu quero que o homem do campo se lasque todo. Por mais que ele está, coitado. E outra coisa. O senhor é político. O senhor vai voltar à política. Claro que vai. Tá no seu sangue. Não volto. Não volto para a política. Se não der no campo, eu abro outro tipo de negócio em Brasília. Que negócio o senhor vai abrir em Brasília? Por exemplo, uma rede de lavanderia diferenciada. Pra deputaiada poder fazer lavagem de dinheiro. Ah, isso tá. Isso não é direito. Vou ficar rico. Mas não volto para a política. É o carrito de Rota da Polícia. Tchau, Jozinha. Oh, a deputera. E a deputera? É o quê? O que que é deputera? A mistura é deputada com pistoleira. Diga lá, diga lá, diga lá. É minha colega que trabalha. É deputada? Ah, deputado. Quando eu soube que tinha deixado a política, eu não ia te ver mais lá. Eu fiquei revoltadinha. Deixei o nosso partido e entrei para o partido do governo. Você entrou para o governo? Uhum. Você agora... É governo? Governo. Pronto, você me fez mudar de ideia. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Vou voltar para a velha e querida política brasileira. Ah, eu não acredito. Eu não falei que o senhor é safado. Já veio a vontade de roubar o povo. Eu quero que o povo se lasque. Vem a vontade? Vem a vontade de quê? Sabe o que que vem de vontade? Hã? De mamar nas tetas do governo. De mamar nas tetas do governo é só matar.